O Bad Baby apareceu no canal pra jogar Round 6 Batadinha, pisa! 1, 2, 3... Gente, olha a galera que tá aqui hoje do condomínio E a menina misteriosa e a menina arco-íris Quem tá no condomínio? O Bad Baby O Bad Baby, galera, tá no condomínio Ele nunca apareceu aqui no canal Só Bad Baby, menina O que a gente vai pedir pra ele? Não sei Contar batatinha frita, 1, 2, 3... Quem aqui já jogou? Eu Todo mundo já jogou? Claro Então fechou Quem achar o Bad Baby... Calma, calma, calma Antes de tudo, galera, não se esqueçam Tais de se inscrever no canal Dá like rumo a 100 mil Eu tô quase chegando a 100 mil Quem achar primeiro, eu vou dar o negócio Vou pensar o que eu vou dar de presente Uma batatinha frita Não, dá isso daqui Com fidget toys? Isso É isso, mano? Mas ele tá tudo zoado, Henrique Dá pra apertar Apertando tá bom Ah, então tá bom Então quem achar o Bad Baby, eu dou isso aqui Vamos procurar Me ajuda aqui a procurar também Eles estão desesperados Procurando o Bad Baby Quem aqui já viu ele? Ele nunca apareceu no canal Só nos outros canais De um monte de youtuber Menos no meu E a Bad Baby, menina Tem o cabelo loiro, comprido Quem aqui lembra dela? Ele é muito feio Vamos lá Acho que acharam Achou Foi eu, fui eu Quem que achou? Foi eu Como ele tá ali, o Bad Baby? Bad Baby, Bad Baby Calma Tá Dá pra me dar Sai daqui Sai daqui Bad Baby A gente quer brincar de batatinha Eu sou detetive Eu quero fazer o interrogatório Espera que ele vai fazer o interrogatório Quer brincar de batatinha frita com vocês? Você sabe, Bad Baby Você tenta Você vai machucar alguma criança? Você é do bem? Então só a menina é do mal Só a namorada A Bad Baby Vem com a menina Se for namorada? Ah Então Então fechou Um pouco forte Pode levar? Então você leva lá Onde ele vai contar, João Todo mundo sai de perto dele Que ele é perigoso Leva lá, João Leva lá, João Ele Onde ele vai contar Aqui Ai, como ele é feio Ai, como ele é feio Vamos pra cá, todo mundo Venha, venha, venha Venha, Castrinho Não cheguem perto dele Tem que cair na piscina gelada Fechou? Fechou? Fechou Balde na cabeça de água Batatinha frita 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 Ju mexeu! 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 Será que ele vai pegar quem perdeu? Você não vai ficar no portal, você vai ficar na minha casa. Senão ele vai te pegar no portal. Galera, ela perdeu! O que será que ele vai fazer com ela? Beijos! Até o próximo vídeo! O que será que ele vai fazer com a menininha misteriosa? Tchau!